Nós temos aqui como centro das atenções o Daniel e a Josiane. O Daniel e a Josiane. Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. There was a time I met a girl of a different kind. We don't rule the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Up on the hill across the blue lake. That's where I had my first heartache. I still remember how it all changed. My father said, Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry, child. And don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. There was a time I used to look into my father's eyes. He's got a plan for you. 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 I can't win, I can't ring I will never win this game Without you, without you I am lost, I am vain I will never be the same Without you, without you I won't run, I won't fly I will never make it by Without you, without you I can't rest, I can't find All I need is you and I Aqui viemos para celebrar o nosso amor No ministério do amor de Jesus Cristo e da igreja E pedir que abençoe a nossa união Eu vou contar meu segredo Falar pro mundo inteiro Tatuar seu nome, roubar o seu beijo Porque eu te amo sem medo Quer saber Faço de tudo pra te merecer Quer saber O impossível é pouco pra você Vou escalar um Everest com um vamos só Atravessar um oceano Eu, Daniel, recebo você, Josiane, por minha esposa E me prometo ser fiel, amar e respeitar a você Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias de nossas vidas Eu, Josiane, recebo você, Daniel Por meu esposo E lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Por todos os dias de nossas vidas Josiane, esta aliança é sinal De que meu amor por você E lhe serei fiel Que Deus me ajude a viver E a cumprir essa promessa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Daniel, esta aliança é sinal De que amo você e lhe serei fiel Que Deus nos ajude a viver E a cumprir esta promessa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo I lost my heart, lost my mind Without you Without you Yeah Vou escalar um Everest com uma mão só Atravessar o oceano e marro de papel Se for preciso eu posso até roubar um avião Pra te levar pro céu Eu corro a cento e vinte com o carro na contramão Eu me lanço ao vento do décimo quinto andar Aprendo a voar Pra te provar E a fé move montanhas Eu movo o mundo Pra te amar Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa E a gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa minha infância